A Boi, como a Fabiana disse, durante a noite, parentes e amigos se despediram de Chorão. O corpo de Alexandre Magno Abraão, o Chorão, chegou na Arena Santos pouco antes das 10 da noite. Ele foi recebido por centenas de fãs que encararam a chuva para se despedir do ídolo. Vale a pena qualquer coisa por ele. Eu comecei a andar de skate me inspirando nele. Nem que eu tenha que sair daqui 3, 4, 5 horas da manhã, eu vou ficar aqui, eu não arredo para daqui. Eu cheguei aqui, era 5 e meia e não vou sair. Desde o início que ele conheceu o nosso trabalho, que era bem pequeno, em 2006, 2007, ele se interessou em ajudar. Me chamou aqui em Santos para conversar com ele, viu as necessidades que a gente tinha e começou a fornecer desde rampa, desde material para a meninada usar, entendeu? Até mesmo ir para dentro de uma unidade da Fundação Casa aqui de São Vicente fazer um show. Eu sempre fui fã dele desde pequena, está sendo muito difícil lidar agora. Integrantes da banda NX Zero foram um dos primeiros a chegar. O skatista Sandro Dias, o mineirinho, também veio se despedir do amigo. O skate era uma das paixões de chorão. Marcão, o guitarrista da banda Charlie Brown Jr., da qual o músico era vocalista, chegou abalado com a morte do amigo. O cara que vai fazer muita falta, muita falta para a gente e para o Brasil inteiro, pode ter certeza. O velório aconteceu no maior ginásio da cidade. A imprensa foi autorizada a entrar durante 10 minutos. Neste tempo, o caixão ficou fechado. Em cima, a bandeira do Santos Futebol Clube, time de coração do músico e também do Brasil. Parentes e amigos mais próximos ficaram em volta do caixão. Duas horas depois do início do velório, o público pôde entrar e passar pela arquibancada. Mesmo durante a madrugada, alguns fãs ainda passam por aqui. Gente que viajou durante horas para ter este último encontro com o músico. O cara que invadiu nossa praia mesmo e virou Santista, né? E tem uma naturalidade com a gente, né? É uma música que a gente ouve e em qualquer parte do Brasil diz é Santista. E aí E aí